Esse é o meu dia, Deus Esse é o meu dia, Deus É Esse é o meu dia, Deus É o meu capitão Vamos lá Vamos lá Olha, vem no trato Já não tem como chorar Vamos lá, volta Vamos lá Já tá mais aqui Querida, amor Vão lá, vem pra mim Faz o povo Faz o povo aqui Faz o povo aqui Não vou mais partir Eu quero viver Eu quero mais ser Uma vida como o teu Como o teu Eu quero morar A felicidade e a vida E dizer, dizer Eu quero te amar Eu quero te amar E confira Eu quero te amar Eu quero te amar E confira Eu quero te amar Eu quero te amar E confira Eu quero te amar Eu quero te amar E confira Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Obrigado.